Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar aqui pra vocês, gente, como preparar a airfryer pro primeiro uso. É isso mesmo, eu acabei de comprar essa airfryer. Se você também acabou de comprar, gente, a gente não pode pegar ela da caixa e já usar assim, sem antes fazer um preparo, né? No caso aqui, o primeiro passo a se fazer aqui com a airfryer é tirar todos os adesivos plásticos que vem colado aqui nela e fazer a limpeza externa. Eu usei um paninho levemente úmido com umas gotinhas de detergente e fiz uma limpeza aqui por fora bem feitinha, ela tá bem limpinha. E o segundo passo, gente, é tirar aqui, ó, o cesto e esse reservatório aqui, ó, que é a cuba e lavar com água e detergente do lado macio da esponja, gente, pra que não estrague aqui o teflon, né? Então, assim, eu já lavei, sequei direitinho, olha só. E agora a gente vai preparar esse teflon aqui pro primeiro uso, fazendo a queima-cura. É um processo bem simples, mas é super necessário antes de fazer aí o primeiro uso. Dessa forma, gente, o antiaderente vai durar por muito mais tempo, fazendo com que os alimentos não grudem aqui, ó, na superfície aqui, né, do cesto. Então, assim, é super importante mesmo, gente, fazer essa queima-cura. Então, vamos lá, que é um processo super simples e rápido e eu vou explicar direitinho aqui pra vocês. Então, pessoal, depois de ter lavado aqui o cesto e esse reservatório aqui com água e detergente do lado macio da esponja, seca direitinho com o pano. E o próximo passo, gente, pra gente fazer a queima-cura é untar, besuntar essa parte de dentro aqui da cuba e também do cesto. O do cesto a gente pode untar do lado de dentro e do lado de fora. Então, assim, vocês podem usar um pincel, que nesse caso aqui o meu que eu tô usando é de silicone, ou até mesmo usar aqui, ó, um papel toalha, o que vocês tiverem aí em casa. Mas tem que ser algo que não arranhe, que não risque aqui o antiaderente. Então, aqui eu vou colocar algumas gotinhas de óleo aqui, ó, no pincel e vou besuntar aqui, ó, toda a parte de dentro aqui, ó, bem direitinho, gente. Aqui a cuba, né, esse reservatório aqui. No caso do reservatório é só na parte de dentro mesmo, viu? Do lado de fora não precisa. Então, aqui eu vou fazer direitinho aqui esse processo e aí a gente já parte pra cestinha. Olha só, gente, aqui, ó, eu espalhei direitinho o óleo aqui dentro da cuba. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui com o cesto. Só que no caso do cesto, eu vou passar do lado de dentro e do lado de fora. Passa direitinho aqui, ó, nos buraquinhos aqui, ó, nesses furinhos que vem aqui do lado. Olha só, terminei aqui, ó, de besuntar a parte de dentro, agora eu vou fazer com a parte de fora do cesto. Mesma coisa, gente, capricha aqui, ó, nessas entradinhas aqui, ó, que tem na parte de baixo, todos os lados. Olha só, terminei aqui de untar todo o cesto, por dentro e por fora. Então, agora a gente vai encaixar aqui o cesto aqui, ó, na cuba. E vamos pro próximo passo aí pra gente terminar, então, a queimacura. Pessoal, o próximo passo, então, a gente vai aqui, ó, agora, é, com tudo untadinho, a gente vai ligar aqui a air fryer. E vamos ligar, assim, no seguinte, nós vamos colocar aqui, ó, 200 graus por 10 minutos. E depois que terminar esse tempo, gente, o cesto estará prontinho e preparado pra gente fazer o primeiro uso dele. Então, aqui, ó, eu vou colocar 10 minutos. E assim que terminar, gente, então, estará prontinho aqui a nossa preparação, a queimacura aqui do teflon da nossa air fryer. Pessoal, passado aí os 10 minutos, a cura do antiaderente já estará feita e terá aí uma maior durabilidade. E você já pode começar a usar a sua air fryer sem preocupação. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Obrigado.